Em comemoração ao mês Setembro Verde, mês de conscientização da inclusão social das pessoas com deficiência, viemos apresentar as salas de recursos multifuncionais das escolas municipais de Pederneiras. Atendemos em 15 escolas, alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, como também alunos com altas habilidades e superdotação. As salas de recursos possuem materiais lúdicos e tecnológicos que auxiliam o desenvolvimento das crianças com atividades complementares e suplementares na formação e aprendizado de cada um. Os alunos voltam no contraturno escolar para não perderem as atividades da sala de aula regular. O atendimento é individualizado ou realizado em pequenos grupos, pensado em cada criança e trabalhado especificamente na sua dificuldade. As atividades e método de trabalho são diferentes das salas de aula, com recursos mais atrativos, jogos e brinquedos que auxiliam no desenvolvimento da criança como um todo, buscando ajudá-las a participar ativamente na sociedade, nas demandas de trabalho, vida social em geral. Nosso trabalho visa a superação das dificuldades e busca dar visão às potencialidades de cada um.